Música Nossa, só entrou eu e o Roger. É, sem equipamento nenhum. Cadê nosso equipamento, Johnny? Eu não sei. Eu tô tendo uma cisão no cérebro aqui. Cisão? Eu tô dando risada só. Isso, falta o Kazuma entrar agora. Que isso? Homocêndio de porco. Um porco orc. Vocês lembram dessa música? Eu lembro, cara. Letra poética. Muito. Que casa é essa daí? É uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Dormiu com bozo? Olha aí, vocês não puseram o... Tinha que ter colocado mais, hein? Faltou um termômetro aí. É casa de rua, de... Casa de cidade. É a casa de madeira, não. Ah, essa daí é legal. Essa de fazenda, não. E aí não... E essa casa aqui das... Das casas de cidade que eu menos gosto é essa aqui. Música Ah, e aqui tem um porãozão grande, né? É. Geralmente é lá. O... O... Ligando o gerador que tá na garagem. Aí, muito bem. Peguei a lanterna UV ao invés da lanterna forte. Podia ter uma lanterna UV forte. Eu pisei na costela. Podia. Eu vi. Na costela, na coluna. Na coluna. Eu já ouvi o fantasma interagindo ali. Só não fui atrás dele. Vamos procurar o objeto amaldiçoado. Eu acho que vai ser o espelho, cara. Tá com cara. Ah, o espelho nunca tá nessa casa, né? Oh, pode dar... Opa, MF2 aqui. Ó, Johnny. Cara, eu acho que eu sei onde aqui tá o objeto. Onde tá aqui dentro? Do banheiro? É. É. Não é aqui, não. Não? Não. Bom... Eu vou uma pra frente aqui, cara. Pelo tremômetro, não. Pelo... Cuidado pra não acender muitas luzes, hein, galera. Pois é. Fica acendendo muita luz aí. Daqui a pouco, piriripipi. Ó, Roger. Aqui é pra ter um objeto, ó. Olha ele lá, ó. É mesmo, olha lá. O quê? O Kazumi apontou aqui, estatisticamente, que o guarda-roupa era pra ter um objeto. E tem. Deu uma de Tio Spook aqui. É. Ah, tá. É porque eu venho aqui pra baixo e já tinha duas portas abertas me esperando, mas não tem nada aqui. É. Não é aqui embaixo. Aqui embaixo está quente. Ô, Johnny. Ó, tá dando MF3 no banheiro aqui, ó. Ih. Calma aí que eu tô indo aí de novo. Esse seu termômetro aí tá desregulado, cara. Calma aí que eu tô indo aí de novo. 5 graus. 4. É. Agora tá dando 7,5. 4. Mano, já é o terceiro arrepio, ó. Ô, Lucas, pra variar, trouxe o termômetro. Diretor. Diretor, diretor. Se não, diretor. Opa, opa, piscou aqui. Cara, tá travando aqui, peraí. Já levaram Dots? Eu levei um. Nossa, tá travando muito aqui. O meu tá travando pra caramba, mano. Hoje eu não tive paz. Então? O governo tá travando não. Mas humilde. O meu tá parecendo o computador do Lucas jogando Homem-Aranha, cara. Caramba. Ai, ai, ai. Esses caras fazendo bullying com o diretor. Pobrezinho com o diretor. Deixa eu colocar aqui. Ô, cara. Que isso? Nossa, essas respiradas que vocês dão é muito legal, cara. Façam mais disso, viu? Quase matou o Johnny ali no banheiro. Pô, eu tô no nada, cara. Então, não sei o quê. Ufff. Ainda bem que tava no banheiro, né? É, qualquer coisa já assorta o barro. Chapisca, ô. A privada. A privada. Deixa eu ver um negócio aqui. É... Tá. Spirit Box tá aqui. Alguém pegou alguma coisa? Eu já vou testar o Spirit Box logo. Tô levando as câmeras. Quem que tá fechando a porta aqui? Eu coloquei o... Nossa, cara. Foi fantasma. Eu entro aqui na casa... Meu Deus do céu. Tá travando aqui, peraí. Fantasma. 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 Rodney. Matias. Robert... Robert Buckley. É... Responde a todos. Tá. Vamos lá. Vamos testar. A gente já tem alguma evidência? A gente tem... Não. Não. Então tá. Já vou começar por aquilo. O que é assim? Eu tô... Ah... Bob... De onde é assim? під Down. Sidplacco. works aliness. Onde estamos? O que é assim? O que é assim? Onde estamos? Você é assim? Onde estão? olha. Onde você está? Como velho você está? Como velho você está? Como você está? Como você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Dê-nos um signo. Mostra-se. Mostra-se. Não. É o Yo-Kai. Sai daí agora. É o Yo-Kai? É o Yo-Kai. Então vamos lá, orb e spirit box Eu levanto e eu caio Mas peraí, já foi todos os objetivos? Já, já foi todos Menos os objetivos Não, menos os objetivos do mapa Ah, tem que fazer os objetivos Pelo menos testemunhar Testemunhar o evento, né? Dá uma olhada aqui pra ver se deu orb mesmo Mas eu vi, eu tenho certeza Testemunhar o evento Aí pela porta Eu levanto e eu caio A gente não testemunhou nada ainda Ah lá, dots Cara, orb é difícil de pegar Mas eu vi, eu tenho certeza Que eu vi Apaga a luz Assim dá pra ver também Dá pra ver assim? Não é Dá pra ver com a luz apagada, com a luz acesa É que você tem que ver pelo contraste Se a luz lá tá acesa É melhor apagar Olha lá, orb ali Apagou tudo O Roger é muito corajoso Apagou tudo aqui, mano Você testemunhou o evento, Roger? Não Não testemunhou Não Não, tua sanidade tá alta Tua sanidade de todo mundo tá alta Deixa eu marcar aqui Ordem Já tá marcado Dots Ah, tá tudo marcado É yukai É yukai Ano e cinquenta Ah, por causa da pílula Cai, me levanta aí Ó, pica o que que faz Nossa, agora que eu não entendi Agora que eu entendi Nós, pro pica, mas não cai Pode levar fé que nosso evento vai Pode botar fé aqui desse jeito, vai Isso, isso Se aparecer o testemunhar evento, avise, hein? Aqui, aqui, achei Faz o seguinte Vocês falando pelo jogo vai irritar ele Ele é o fantasma que se irrita quando tem gente falando por perto E dá pra testemunhar algum evento com isso daí Na verdade Ah, é? É, eu acho que sim Não sei se vai te chamar pra atacar ou se vai te chamar pra evento também Eu acho que dá pra pedir Eu acho que dá pra pedir pra ele Pra ele fazer alguma coisa Ô, mano, eu não consigo parar de olhar pra trás, mano Nossa Como é que tá aí a sanidade, Kazumi? Quarenta por cento do Roger Roger, toma pílula E você tá com cinco anos Pare de tomar a pílula Dê-nos um sign Dê-nos um sign Richard Por favor, dê-nos um sign Nossa, apareceu um vulto atrás do Johnny Eu achei que fosse o fantasma, era o Roger Por favor, dê-nos um sign Teve aí, Kazumi? Não Por enquanto, não Ih, rodeou na perra Opa, 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 opa Deu, não, mentira, deu não É Ô, evento, o que pode ser um evento paranormal? Ih, eu acho que alguém morreu Não, não foi ataque, não Foi ataque? É, o Johnny morreu Deu evento aí? O Johnny morreu Foi pego Cara E não deu evento? Não deu evento Se alguém morreu do nada Bom, pode ter sido um ataque cardíaco Então é o seguinte Falar perto dele não vai trazer evento Vai trazer ataque Não vamos falar perto dele De jeito nenhum Tá ouvindo, Johnny? Fica quietinho Deixa eu falar um negócio pra vocês É, eu nunca fui atacar dessa maneira Ele ficou Quase cinco segundos respirando no meu ouvido Tipo Nossa, que agonia, cara Aí eu fiquei esperando pra aparecer o evento E aí veio o ataque É, cinco segundos Foi o Lucas que te atacou, rapaz Ele realmente tá saindo de dentro do banheiro Cinco segundos é o tempo de preparação dele Até ele começar a atacar Por isso que a gente A gente geralmente sai do local Pra ver o que que tá acontecendo Se ele tivesse mexendo no mesmo local Que ele vai atacar Nossa, mas eu morri de um jeito tão estranho Tiraram foto do meu corpite? Eu tirei, eu tirei Foda que Cara, cadê o Roger? Vou pegar só 50% Johnny morreu com a cabeça enfiada Meu Deus do céu, Roger Sai, era aí Sai Eu não enxergo nem a saída Eu tô sem lanterna Aqui, ó Tô indo aqui E aí, gente Vocês vão fazer o... Por mim... O evento? Acabou Por mim já deu Cara, o Johnny tá lá triste Chorando no canto lá, mano A gente tem que voltar lá Deixar ele sozinho Olha lá Eu morri Eu morri Ah não, eu achei que era O vaso... O vaso não O cesto de roupa Nessa visão, desse ângulo Aqui tá aparecendo o dono de Trump Nossa, e eu também aciono o sessão de movimento Ó a porta Ó a porta, abrindo e fechando Isso é um evento paranormal, cara É um evento Nossa, é verdade Vai lá, Lucas, presenciar Ele vai mesmo? Ah, não Claro Desafio, desafio Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu falo aqui Quem tá com a câmera Tem que ir Porque é tipo Oh, Big Brother Big Brother Vamos lá Vamos seguir a câmera do Lucas Vai lá, Lucas Isso, o Lucas olhou pra porta Vai lá Ih, já voltou Alguém vai com a câmera Que isso, Mestre Kung Fu Oh, gafanhoto das sete ventos Olha a tremendeira dele Mantenha A lanterninha dele Ilumina o chão do caminhão e o teto ao mesmo tempo Cadê o panda do raio cósmico aqui dentro Jola, casal Oh, Lucas, peraí Deixa eu levar um crucifixo aqui Ah, eu peguei a câmera de cabeça também Ah, não, cara Mas seja medrosa Oh, Lucas, vamos O que é que vai Travou Oh, tá travando aqui, gente Você sabe com que for Não vai dar nunca Vamos, vamos, vamos Vem aqui Vem aqui Oh, tá travando, cara Vem aqui Oh, peraí Oh, Lucas, dá pra gente testemunhar por aqui? Eu disse sim Vem cá, fica comigo Vai, Lucas Dá pra testemunhar no equipo Bateu Bateu uma, deu uma batida aí Foi? Tá na porta Foi? 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 Não Atravessa a porta, mestre kung fu Deixa de ser cagão, rapaz Vai lá, Lucas Eu tô segurando a porta Vem trocar a fralda aqui no banheiro Acende a luz Você tá com medo do que, rapaz? Espirituzinho, faz nada A minha sanidade tá muito baixa, cara Vou tomar mais um comprimido Eu acho que vou ter que tomar comprimido na vida real também aqui, cara Vamo lá, todo mundo junto Vamo lá As meninas superpoderosas Cuidado com esse banheiro aí Oh, meu Deus do céu, cara Johnny Vamos embora, cara Sai dessa Eu não abro, não Oh, meu Deus do céu Entendeu a luz Apagou a luz Opa, opa Isso daqui foi evento Piscou a luz Cara, não foi evento Mas piscou a luz É evento, outra coisa Puta, Alexandre e frota Essas horas, não Evento Evento, evento, brother Evento, outra coisa Isso, evento, véi Não deu evento Já tinha ligado antes Cara, não deu evento Eu acho que tem que ser piscar a luz Uma garrafa voar, alguma coisa assim Piscou? Piscou? Joga com o cara, Rafael, Johnny Ô, Roger Oi Olha É muito arriscado sair Pelo bem da equipe Ó, tá fechando a porta na minha frente Aqui, isso daí não é evento Espera aí Não, também, cara Vai ter que colocar mais 18 No YouTube Não foi também, ô Roger Ele ainda tá descendo Cara, ele ainda tá descendo pro porão O Lucas Eu sou a mazolina A vovô Mafalda tá aqui comigo Desligou a força Sai daí, cara Sai daí Não, a força não Não, a força não Que isso? Ah, mano, mas não tá dando, cara Não, não, não foi, mano Começou Bob Esponja A força não Tem que ser consensual Você vai pegar o boneco? Ah, é o boneco, né, cara Não, é o boneco Ele vai chamar ataque Não vai chamar... É, o boneco Só serve pra vocês serem atacados E pra baixar a sanidade E pro outro tem que ir lá tirar foto Sai daí Quem vai é o Lucas Sem falar em foto Vocês tiraram foto no meu corpito? Sim Ah, beleza Ah, eu gastei tanto dinheiro Nessa última vez Basta Osso Boneco voodoo Corpo morto O que mais? Que isso Vem, Casano Vem Estamos jogando World of Aircraft agora Nossa, tem uma pílula de sanidade aqui Tem Hein, tem baralho aqui Se tiver vocês podem tentar me acordar, né É só um objeto por mapa, né Ah, mas vocês já acharam o objeto, é verdade É Opa, ele passou no dots aqui Amigo Friend Show yourself Comi papel higiênico agora Deixa eu ver se vale como evento, peraí É, vê Não Comi papel higiênico não vale como evento Opa, deu dot de novo Pede pra aparecer Show yourself O cara tá com o crucifixo na mão Isso é receita dele feita pra ele cair de cabeça no vaso Aí a porta Vai dar ruim isso aqui E não contou Vai dar merda Toda vez que o Roger pegue o crucifixo, alguém morre Pede pra dar um sinal Give nos a sa... O que que foi isso? Give nos a... Vocês tão falando em um fítico aí? Ligo de cobra? Que que é? É que eu ia tossir Que porra foi essa? Olha que vai assustar o Luca de novo, cara Isso aí eu tentando encramar o fantasma Igual aquele dia lá do... Gente... Tem um negócio de falar da mochila... Um desdrama... Um minuto de silêncio... Daqui a pouco o Luca... Gente, eu vou embora... Uma manchá, amor... Caralho, o cara borrou na calça Pegar o senil ali... Quase matou o moleque... Eu tô quase babando aqui... Eu não sei se vocês perceberam, mas a porta já tá quase fechando aí... Qual a porta? Da frente? A do banheiro... Eu tô no pigau senil ainda... Teve uma... Teve uma vez que foi bem legal... O Jô Soares tava entrevistando um cara... Nem lembro do que que se tratava entrevista... Aí daqui a pouco o cara tá falando, falando, falando... Tá até meio chato a entrevista... A gente só ouve um... Aí o Jô Soares para... Todo mundo para, ficam olhando pro outro assim... A plateia... Aí ele só olha pra cima assim... Eu acho que isso foi um pigarro... E um pigarro senil... Porque tinha sido beira... Rapaz, mas veio abaixo daquele estúdio... Minha mãe me chamou... Oi gente, minha mãe me chamou aqui... Acho que eu vou sair... Um bicho tremendo igual o Vara Verde... Tá vendo um urso no meio da fala... Tá falando um negócio pra vocês da mochila... Não quero mais brincar... O Roger tá congelado aqui na frente da porta... Cara, é bom sair de dentro da casa... Vambora... Eu não sei como é que ele tá aqui até agora e não foi atacado... Pois é... Sinceramente... Não tá dando evento aqui também... Atividade... Ah, é... Tem uma diferença entre atividade paranormal e evento paranormal, né... O... O Roger não... Não tá nem respondendo mais, cara... Será que ele caiu? Ah, agora ele voltou a se mexer... Ele tava fazendo charme... Tá me escutando? De vez em quando a priscina faz isso... Eu tô te escutando... Ah, bom... Aí, Roger... Se quiser sentar aí na privada... Eu já te dei o... Papel higiênico aí... Roger, se você estiver falando... Ninguém tá te ouvindo, tá? Cadê a câmera da privada? Tá atrás da bunda do Roger... Ah, eu tô vendo... Nossa, tá mesmo, cara... Só pra avisar, tá, Roger... Se você tá falando, ninguém tá te ouvindo... Tá com uma mancha aí... Eu tô aqui... Ô, Roger... Tá com uma mancha aí... Aproveita que já tem a câmera aí... Já dá pra fazer um... Um exame... De rotina... Roger, tá igual um apulhão... Perdeu a guerra na frente da câmera aí... Cara, a gente não vai conseguir, mano... Não vai, cara... Deixa esse objetivo pra lá, ué... Nossa... E o pior... O pior é que esse objetivo costuma ser o primeiro que a gente sempre pega... É muito fácil pegar esse objetivo... É que... É que é evento... Ele tá pedindo um evento paranormal... Mas eu acho que... Evento é isso, não é? Tipo... A luz piscar... Ou... Eu acho que isso é atividade... Ué, evento... Será que é a aparição? Deve ser a aparição... Ou de roubar alguma coisa... Tipo assim... Ele me atacou quando eu fiquei pedindo pra ele dar um sinal e aparecer... Então... Já tem um calafrio aqui... O Roger tá acendendo tudo que é luz... Daqui a pouco eu vou fazer... Eu quero ver se ele... Eu quero ver se ele estoura alguma, entendeu? Ah, entendi... Ó... Eu já tô avisando aqui... Que eu não consigo entrar mais dentro dessa casa aí, não... Por quê? Tô me tremendo aqui, cara... Ah, porque você tá sozinho... E olha que eu tô no caminhão... E olha que eu tô no caminhão, cara... Ô, louco, Lucas... E aí? Cadê o Lucas? Vai ficar escondido aí? O Lucas tá deitado aqui no chão... Igual um alface? Você é um homem ou um alface? Igual um alface... Ele tá saindo do caminhão, tadinho... Roger, tem uma pílula aqui em cima da bancada, hein, cara? Fica dando uma de macho-cho aí... Tem uma pílula em cima da bancada ali, cara... Vem cá, boneco... Olha, ele tá indo pro cantinho... Cuidado que foi aí que o... Lugar igual um leão e morrer igual um servo... Pra não falar outra coisa, não dá, né? Ha... Ah... O diretor... Lutador de... Oi, 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 oi... Tô vendo, tô vendo, ele apareceu, ele apareceu... Testemunhou, deu, deu, foi, foi... Testemunhou, foi... Era isso mesmo, era a aparição... Espera aí, espera aí, então... Pode ser aí... Tava faltando o diretor entrar, tá vendo? É, é o diretor... O diretor é ímã... Aqui tem coragem... Aqui tem coragem... Para raio de merda... Sergião do berrante... Coragem, o que é um covarde... Marcaram o yokai? Marcamos... Acho que todo mundo marcou, né? Deixa eu ver... Como foi? Deixa eu ver... Ele fala, eu não marquei não... Marquei... Ih, gente... Esqueci... Mas, mas, mas... Esqueci, marca... Caiu, você segura, ô Johnny? Não, não caiu... Eu tirei 72 dólares... Ah, desculpa... Caiu 42 dólares... Segura... Pô, mas é muito pouco, cara... Por que só 30? Porque teve uma morte, é isso? Tem cor dificuldade a gente tá? A gente tá na intermediária, cara... Mas, tipo assim... É... Tá aqui, ó... Evidência óssea... Só 5? Vocês pegaram o osso? Pegamos... Ah, é porque... É porque quando você morre... Você recebe menos mesmo... Ai, ai, ai... Eu não sabia disso... É nessa dificuldade, provavelmente... Deve ser... Então me lasquei... Só do sessão de... O sessão de som custa 100... Eu recebi 70... Ó, o Kazumi... O Kazumi já se mandou aí... Kazumi vai rezar agora... A sua foto ficou bonitinha aqui, Johnny... Aonde? Deixa eu ver... Aqui na parede, aqui, ó... Deixa eu ver, peraí... Ih, pior que agora que eu saí... Acho que não vai dar pra ver mais... Droga, não vai dar pra ver... Bosta... Será que dá? Saúde... Não dá, cara... Putz... Ah, eu tô vendo aqui uma... Que aparece eu em pé e não aparece minha cabeça? Eu acho que é... Eu acho que é... Você tá encostado na pia... Isso... É ela mesmo... Tô com 2.300 dólares... 2.300 dólares... Isso aí... Isso aí, Luquinhas... E aí...